O Centro de Apoio a Idosos nos Olivais destina-se ao acolhimento de idosos ou pessoas em situação de dependência. Sediado na freguesia de Santa Maria nos Olivais, em Lisboa, o lar tem capacidade para 22 residentes, homens e mulheres. A equipa é constituída por ajudantes de lar na prestação direta ao idoso e tem enfermagem diária, cuidados médicos, diretora técnica e animadora sociocultural. Procuramos desenvolver um conjunto de atividades inovadoras e enriquecedoras para os nossos idosos. Ateliês, sessões de mobilidade, celebração de épocas festivas e parcerias com instituições e visitas culturais.